Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você gerou esse vídeo no YouTube, começa agora mais um CR na linha, e dessa vez, tua live especial. Música Como vocês devem estar percebendo, o nosso CR na linha é bem especial, pegando carona no sucesso do Spider-Man, esse icônico personagem criado por Stan Lee lá na década de 60. Qual é a origem do Homem-Aranha? Em agosto de 1962, o Homem-Aranha fez sua primeira aparição no GB. Stan Lee relutou em lançá-lo, e quando fez, usou para isso uma revista prestes a ser cancelada, a Amazing Adult Fantasy. A revista foi cancelada, mas em março de 63, saía nos Estados Unidos, o primeiro número de Amazing Spider-Man. A Marvel preferiu não correr riscos. Na sua estreia, o aranha enfrenta o camaleão, e é aprisionado pelo Quarteto Fantástico, que o julga uma ameaça. Como se vê, desde cedo, Peter Parker teve problemas para ser aceito pelas pessoas. E talvez isso seja um dos motivos que faz com que esse herói prenda o leitor em sua teia. CR também é cultura, e é claro que nós não vamos deixar essa oportunidade passar batidas. Homem-Aranha estrelou vários filmes, e nas séries para TV, não faltam opções, passando por animações em live action. De olho na tela. Em 1967, surge a primeira versão animada das Aventuras do Aráquio Nídeo. Exibida nos anos 70 pela extinta TV Tupi, e nos anos 80 pela Rede Globo com uma nova dublagem, esta é certamente a versão mais lembrada pelos fãs, acima dos 40 anos. Em 1978, surge a primeira versão em live action, produzida pela Columbia Pictures, Spider-Man. Protagonizada por Nicholas Raymond, é bem fraquinha. Uma coisa horrorosa, mas nada comparada com o que estava sendo feito no Japão naquele mesmíssimo ano. Spider-Man, ou Spider-Man, foi uma tentativa inusitada da Marvel, de se aproximar do mercado japonês. Autorizada pela editora norte-americana, a série mostrava o amigão da vizinhança como um típico super-herói japonês, enfrentando os mais ridículos monstros com um arsenal de armas pra lá de inusitado. Em 1995, chega uma série animada pela Fox Kids, e posteriormente exibida pela Rede Globo. Spider-Man inovou, com alguns efeitos em computação gráfica, e uma ótima dublagem, feita pelo extinto estúdio Alamo. Nos anos 2000, novas séries apareceram. Homem-Aranha, a série, pegou carona nos filmes para cinema. Homem-Aranha, a série. E espetacular Homem-Aranha, pegou a geração Ben 10. Aliás, o visual em alguns momentos, lembra a produção da rival Cartoon Network. Distribuição Sony Pictures Entertainment. O espetacular Homem-Aranha. Bem pessoal, este foi mais um CR na Língua, como sempre, vocês tenham curtido este programa. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação, é em contato comigo através de esse meu. Vou ficando por aqui então, um abraço, tchau, fui, até mais.